Olá pessoal, Saudações de Luz, aqui é o Aurion. E hoje eu queria fazer um relato sobre uma experiência que eu tive há muitos anos atrás. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas provavelmente era entre 7 e 10 anos. E talvez seja uma das experiências assim que eu me lembre como sendo uma das primeiras em que eu fiz uma projeção astral. Nesse caso foi uma projeção involuntária, né? Ela subitamente aconteceu na hora que eu estava dormindo. Eu lembro que eu estava deitado na minha cama ali, era uma belixa, né? Eu dormia na parte de cima, meus irmãos menores na parte de baixo. E eu estou deitado ali, olhando para o teto. Tinha um ventilador de teto girando ali, né? E daqui a pouco comecei a me sentir meio mole, né? Comecei a me sentir como se tivesse alguma coisa acontecendo ali. Falei, nossa, que coisa estranha, né? Parece que eu estou levitando, parece que eu estou flutuando. E eu comecei a me mexer, eu me sentindo muito engraçado, né? A percepção corporal que você tem é estranha. E daqui a pouco comecei, ufa, ficar leve. E eu olhei para o alto, olhei aquele ventilador ali, né? E fui subindo, 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 subindo ali no quarto. E eu comecei a ficar meio que desesperado. Porque eu era muito pequeno, para você ver. Como eu era tão pequeno, eu achava que aquele ventilador ali de teto tinha uma hélice que se eu passasse ali ia degolar, cortar a minha cabeça, né? Até parece, né? Hoje em dia você vê esses ventiladores aí, você pega pá, você quebra na mão, não acontece nada. Você para ela com a mão, mas parecia algo assim, né? Ai, meu Deus, essa hélice vai cortar meu pescoço, né? Acho que eu via muito o filme Highlander, né? Devo ter ficado impressionado com isso. Mas é o fato seguinte, eu comecei a flutuar. Aí eu me aproximando, eu... Não, 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 não! Comecei a gritar. E aí, buf, voltei para o físico, né? Como se eu estivesse morrendo com o coração acelerado. Falei, caramba, que experiência louca, né? Fiquei achando aquilo inexplicável. Mas eu fui bem curioso isso. Eu sempre me lembro, não sei se eu tive alguma experiência anterior a essa, mas provavelmente, né? Talvez pelo susto. Foi uma das que mais me marcou. Depois eu vi até outras experiências, mas talvez eu relate nos próximos vídeos. Eu queria compartilhar isso contigo, porque foi algo muito engraçado. E algumas pessoas, elas, às vezes, já fizeram também projeções involuntárias, mas não perceberam. Não perceberam isso, não se deram conta, né? Mas é algo muito vívido, né? Como se aquilo estivesse acontecendo fisicamente, né? Você sente que aquilo ali está acontecendo de verdade. Então, eu já tive projeções que eu saía da minha casa, ficava voando pelo bairro, né? E na minha mente, né? Eu pensando ali no momento que estava acontecendo isso, eu falava, poxa, né? Que coisa, né? Voar é tão fácil. Como é que eu nunca percebi que eu poderia dar um impulso e sair voando? Vivi tantos anos sem saber que era possível voar, né? Eu me achando um tolo naquele momento, né? Mas porque era uma experiência tão real que pra mim era o plano físico, né? E aí, com o tempo, você vai percebendo que você está realmente numa dimensão diferente, né? Você está num outro plano, né? Com um corpo sutil ali, mas é algo que tem muita clareza, essas experiências, tá bom? Queria compartilhar essa aqui com vocês e talvez eu compartilhe outras depois no futuro. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!